O pré-lançamento da campanha Outubro Rosa 2020 foi nesta segunda-feira no Shopping Center da cidade. A capacitação é feita por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. A ação contou com a presença de todas as enfermeiras representantes das unidades básicas de saúde. O momento serviu para a atualização quanto aos sinais, sintomas e tratamentos dos cânceres de colo do útero e de mama junto aos profissionais da atenção primária. Prevenção tanto do colo do útero como de mama tem que ser feita o ano todo. Esse mês de outubro é só um reforço, mas o cuidado mesmo é o ano inteiro. Cada UBS vai ter o seu dia D. Nazaré do Bruno ficou dia 24 de outubro, que é um sábado. Vai ser tomado todos os cuidados para realizar a atividade. Durante todo o mês de outubro, as ações serão de conscientização, mas também de mobilização das mulheres para que elas realizem os exames e façam a prevenção. Cada unidade básica de saúde terá um dia D, a fim de que o trabalho seja realizado com sucesso. Esses exames vão estar sendo realizados durante todo o mês de outubro e a gente passa para a população caixense que não há necessidade de se aglomerar nas unidades. Você agenda a realização do seu exame, a sua consulta e nós vamos fazer tudo seguindo as medidas de proteção, tanto para os profissionais quanto para os usuários. Nós vamos estar nesse dia prestando atendimento na unidade e aquelas unidades que a gente perceber que vai ter um fluxo maior, nós vamos estar pegando a vanda otológica e levando para lá para poder fazer esse dia de atendimento. O mastologista Isaac Daniel destacou que as mulheres podem fazer a prevenção em casa, mas também lembrou que muitas deixam para buscar o serviço de saúde já com a situação de saúde agravada, o que a campanha busca evitar, pois a prevenção ainda é a principal arma contra o câncer. Muitas vezes ainda, infelizmente, a mulher já chega com casos já avançados de doença, principalmente com câncer de mama, com nódulo palpável grande, mas ainda tem melhorado bastante nos últimos anos a cobertura, mas ainda está muito aquém do ideal. A campanha também será desenvolvida com os cuidados redobrados, por conta da covid-19. Mas o importante é que o chamamento está sendo feito para que todas as mulheres, a partir do dia 1º até o dia 31 de outubro, possam buscar as informações sobre a prevenção ou tratamento contra o câncer de mama, em mais uma campanha Outubro Rosa. Na verdade, já iniciaremos o Outubro Rosa com um treinamento específico para essa atenção tão especial que é a atenção às nossas mulheres. Então, essa parceria se faz necessária, porque nós da Secretaria da Mulher, nós não temos a estrutura, mas nós temos condições de participar da campanha, incentivando, motivando, captando, indo atrás das mulheres e conscientizando todas da grande importância que é a prevenção.